E se você procura o maior importador, o maior distribuidor de acessórios e itens a partir de R$ 1,00, é exatamente aqui, Elis Acessório, o maior distribuidor hoje localizado na Rua Rodrigo dos Santos, 319 no coração do Brás. Essa loja envia para todo o Brasil os melhores produtos com os melhores preços. Você quer montar a sua loja, quer abrir a sua loja, corre para cá, é Elis Acessório. E para esse ano, se você quer aumentar as suas vendas, eu vou apresentar produtos hoje na Elis Acessório a partir de R$ 1,00. Olha só, conjunto de lingerie por R$ 9,00 e um conjunto de lingerie prêmio por R$ 17,00. Corre para cá e vem conhecer a loja, eu estou aqui com a Andréia. É isso mesmo, Cacá, seja bem-vinda à loja. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Cacá. Tô com saudade de você, você sabe que essa é minha parceiraça aqui da Elis Acessório. Chegando aqui, não tem outra, é a Andréia. Isso mesmo, estou aqui, para atender todos os clientes, pode vir. Gente, Andréia, vamos falar de preço baixo que, olha, iniciamos dezembro e você tem que realmente alavancar as suas vendas e ganhar dinheiro. Cacá, chegou a reposição do sutiã, olha as cores, chegou liso, estampado. Corre para cá que eu já vou começar com o sutiã vermelho, que é aí para o Natal. Esse conjunto de sutiã, só R$ 9,00. Rola R$ 10,00, só era R$ 10,00, né? Tá por R$ 9,00. Era R$ 10,00, agora tá por R$ 9,00. E nós temos uma variedade bem grande. Cacá, mas tá chegando o final do ano, a gente quer branco também. Nós temos também. Temos uma variedade com mais de 20 cores. Basta você correr para cá e fazer os seus... Aliás, basta você correr para cá. Se você não pode vir, a Elisa envia até você. Ônibus de excursão, correio, transportadora, vem para cá. Você quer um conjunto diferenciado? Eu mostrei de R$ 9,00, com uma excelente qualidade. Um conjunto desse que custava R$ 20,00. Agora, para você alavancar as suas vendas, só R$ 17,00. Conjunto de lingerie da melhor qualidade. É só aqui na Elisa Acessório com numeração, né? Um paredão cheio aqui, é do P ao GG. Temos um outro paredão aqui também. Andréia, me fala. Um desse custa quanto? R$ 25,00, Andréia? Não, querido, R$ 17,00. Só R$ 17,00. Eu gosto de mostrar a qualidade. Olha isso. Olha essa calcinha que linda. Ó, um super material. E ele tem PMG e GG, Andréia. Olha esse com renda, PMG e GG. Ó, com renda, todo rendado. Olha isso, gente. Só R$ 17,00. Que calcinha linda, que conjunto lindo. Show, né? Por apenas R$ 17,00 o conjunto, tá? O conjunto. Vamos lá que a loja está recheada. Um paredão de mochila, de bolsas. Olha, mochila infantil. R$ 9,90. R$ 9,90. Isso. Confere o preço aqui em cima. Nessa é sério, Andréia. R$ 7,50, amigo. R$ 7,50? R$ 7,50. Esse modelo aqui, Andréia? Esse aqui, olha, queridinho. Esse aqui, R$ 7,50. Esse aqui é bolsa térmica. A bolsa térmica também. Rinal, vou botar muito. R$ 11,50. R$ 11,50? R$ 11,50. R$ 11,50. Que maravilha. Tem que saber se eu ia aqui, olha. Que está em promoção. Linda, linda, linda. R$ 7,50. R$ 7,50. R$ 7,50. Que maravilha. R$ 7,50. Tudo isso aqui é Elisa Acessório. Olha que novidade chegando, Elisa. Ah! Está chegando início do ano. Ano letivo, né? Isso. Para levar para a escola, é isso, Andréia? E é térmica. Ela é térmica? Térmica. Ah, é térmica infantil. Isso. Chegou um caminhão de novidades. Chegou. Olha a caixa aqui, olha. Eita, chegou um caminhão. Gente, mochilinha térmica infantil. Com várias estampas. R$ 12,00 está cá. R$ 12,00, gente. Olha isso. R$ 12,00. Doutora Brinquedo, olha. Nossa, que maravilha. Que maravilha. Com várias estampas. Falei para vocês de R$ 1,00. A partir de R$ 1,00, está aqui aço cirúrgico, brincos a partir... R$ 1,00. R$ 1,00. Antigamente era acima de 300 peças. Você compra um 100 peças, já envia. Já enviamos 100 peças. 100 peças. Brinco de R$ 1,00. Isso. E olha, é uma variedade bem grande de brincos, tá? Por apenas R$ 1,00. Você quer abastecer a sua loja por apenas R$ 1,00. E tem esse daqui que é o colar com brinco, Cacá. Sai de R$ 3,00. R$ 3,00, Andréia. Só R$ 3,00, gente. Olha isso. Olha, eu estou vendo que chegou muita novidade. Olha só. Olha as carteiras. Nossa, que carteira maravilhosa. Com repartições. Quanto é essa carteira, Andréia? R$ 10,80, Cacá. R$ 10,80. Cores, variedade. Chaveirinho, curtindo o mesmo preço. Olha, chaveirinho, nosso tempo. Olha, você quer presentear alguém? Você quer dar de presente um chaveirinho desse? Aqui, os kits vêm com R$ 12,00, né, Andréia? Isso. Os kits vêm com R$ 12,00. Tem para vários formatos. R$ 18,00 a cartelinha. R$ 18,00. Olha isso, gente. Saiu R$ 1,50. Carteiras masculinas, Andréia. Ainda tem? Tem R$ 9,00, com zíper. Por apenas R$ 9,00, gente. Olha isso. R$ 9,00 com zíper. Olha essa que linda, masculina. Três modelos. R$ 9,00 qualquer uma dessas, Andréia? Maravilha. Show, né? Show de bola. Olha só, eu falei para vocês que chegou um carregamento, chegou um container de mercadoria, porque Elisa Acessório é um dos maiores importadores, é um dos maiores distribuidores de itens aqui no Brás, a partir de R$ 1,00, de R$ 2,00, de R$ 5,00. Olha, uma das novidades também são essas bolsas que vocês querem presentear e levar em quantidade. Você vai pagar quanto, Andréia? Só R$ 5,00, Carteira. R$ 5,00 uma bolsa dessa para você presentear, para você revender uma bolsa dessa por R$ 5,00. Agora vamos lá, a promoção de chinelos, Andréia. Aliás, tem boné. Tem boné para R$ 9,00? Boné em promoção por R$ 9,00 aqui na Elisa Acessório. Os chinelos, masculino, R$ 9,00 apenas. De R$ 37,00 ao R$ 44,00, a grade com 12 peças. Que maravilha, do R$ 37,00 ao R$ 44,00, grade com 12 peças. Maravilha, vamos lá. Olha, essa aqui já continua a promoção, Black. Que linda. De R$ 10,50 ainda por R$ 9,00. R$ 9,00, gente. Olha, de R$ 10,50 por R$ 9,00. Tudo isso é aqui na Elisa Acessório. Melhor preço, vamos lá. Tem a linha juvenil, menina e menino, para R$ 6,70. R$ 6,70 é um chinelo, gente. É muito barato, né? Vamos levar para a sua cidade e vender a R$ 15,00 o par. Isso mesmo. Olha só, chega um final de ano, brilhinho. Olha só que show. Nossa, está linda. Olha só, gente, com riqueza de detalhes. E detalhes que agregam valores à peça. Um desse está quanto, Andréia? R$ 11,00. R$ 11,00 o par. Tem esse aqui campeão de venda de R$ 7,00. Nossa, lindo, lindo, lindo. Por apenas? R$ 11,00. Esse aqui é R$ 7,00, KK. R$ 7,00? Maravilha. Promoção. Eu venho aqui para trazer preço baixo e promoção. Quanto que está isso, Andréia? R$ 10,00. R$ 10,00. Olha que brilho, R$ 10,00. Gente, lindo, lindo, lindo. O que mais? Vamos lá, mostrando mais novidades aqui na Elisa Acessório. Olha que show, com o Cacto. R$ 10,00, Andréia. Muito barato. Esse também está Black ainda. Ainda na promoção do Black Friday. R$ 9,50. Na verdade, o Black Friday se estendeu aqui o mês de dezembro inteiro, não é isso, Andréia? Isso. Mais infantil, infanto, juvenil, Andréia. Olha, tem essa pala aqui, olha que lindo, olha só. Nossa, que linda. A grade vai do R$ 25,00 ao R$ 35,00, R$ 36,00 por R$ 8,00, KK. Por R$ 8,00, gente. Antiderrapante. Antiderrapante. Olha só, por R$ 8,00. Essa é R$ 8,00. Tem essa baratinha, que vai do R$ 25,00 ao R$ 31,00, R$ 32,00. R$ 6,70. R$ 6,70, olha isso, gente. O preço, que maravilha. Tem umas palas em promoção, Kaka. Certo, pode falar, Andréia. Olha, era R$ 12,50. Certo. Ai, que linda. Está no Black ainda. R$ 9,50, Kaka. R$ 9,50? Tem esse modelo e tem esse modelo aqui. Nossa, que linda. Olha que show. Nossa, linda demais, Andréia. Linda, né? R$ 9,50, Kaka. R$ 9,50. R$ 9,50. Maravilha. Tem o Strock, que ainda continua o preço baratinho, R$ 10,80. Oh, que gracinha, gente. Olha quem trabalha com infantil. Olha que gracinha. Por quanto, Andréia? R$ 10,80. R$ 10,80. E olha, Elisa, acessório. É uma loja completa, onde vai abastecer o seu comércio com os mais variados itens. Aqui também nós temos cueca, Andréia. Temos, de microfibra. Que maravilha. Nacional. Olha, microfibra. Tem forrinho por dentro. Ai, tem o forrinho. Tem o forrinho. Olha só, gente. Na microfibra, Andréia? Microfibra. Nossa, que maravilha, gente. Olha, forrada. Nacional. Excelente qualidade e um produto nacional, tá? Andréia, dela tem PMG e GG. Todos os tamanhos. Todos os tamanhos, olha só. PMG e GG. Estampa sortida, olha só. E várias estampas. Que maravilha. Ô, Andréia, quanto tá saindo cada cueca dessa? Só seis reais, tá cá? Seis reais? Seis reais. Gente, tá barato demais. Eu já vi essas cuecas aí no atacado por oito reais, tá? Isso. Aqui na Elisa Acessório. E é nacional. Só seis reais. Olha só. Esses chinelos aqui, Andréia, nós falamos dele, mas vamos dar outra pincelada, né? Aqui tem que ter promoção pros meus clientes e os seguidores da Elisa Acessório. Com certeza. E pra falar em seguidores da Elisa Acessório, tá rolando sorteio. Vai rolar mais um sorteio pra janeiro e dia 10 agora de dezembro, quem sabe se você não ganha, uma mochila, uma bolsa cheia de mimos pra você, vários itens. Então, o que você tem que fazer? E nesse Instagram aqui, ó, Elisa Acessório, o Instagram da Elisa Acessório, corre lá no Instagram e segue todas as regrinhas e você vai estar participando do sorteio. Além desse sorteio, toda sexta-feira. E hoje é sexta-feira. Hoje é sexta, tem um pix. Toda sexta-feira tem um pix de 50 reais. Olha só, 50 reais já dá pra tomar aquela cervejinha, já dá pra... Comprar um bilzinho. Comprar, é, comer aquele lanche gostoso, não é isso? Então, gente, olha, toda sexta-feira tem um pix de 50 reais e o sorteio dia 10. Dia 10. É isso mesmo. E as novidades não param de chegar na Elisa Acessório. Olha, eu sempre preparo uma mesa linda dessa, gente, olha isso. Show, né, Cacá? Nossa, Andréia do céu. Lindo verão agora, né? Lindo, 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 com índices a partir de 6,70. É isso? Isso mesmo. Esse tá na promoção, Cacá, 9 reais. 9 reais? Uhum. 9 reais. Esse aqui, show, né? Esse, 9. Gente, o melhor que esse chinelo, além deles serem bem trabalhados, eles são antiderrapantes, ó, uma qualidade maravilhosa. Deixe seu comentário aqui, você, cliente da Elisa Acessório, o que você quer ver mais novidades aqui, porque chegou um carregamento, né, de novidades. Isso mesmo. Um contêiner de novidades. E pra o inverno do ano que vem também tá chegando bastante novidades. Não é isso, Andréia? Olha só, falei pra vocês que a Elisa é uma mãe pra vocês, é isso? Então, dia 10, agora de dezembro de 2021. Eu gosto de frisar datas e dias, porque esse vídeo, como ele fica, né, daqui a 10 anos você pode assistir esse vídeo. É dezembro agora de 2021. Vai ter o sorteio lá no Instagram. O Instagram tá aqui, tá? E o mês de dezembro inteiro, agora de 2021, tem um pix de 50 reais. Mas não para por aí, não. Acabou o ano, acabou as festividades de Natal, de Ano Novo. Iniciamos janeiro, mais um sorteio. Mais um sorteio. É isso? Isso mesmo, que é dia 14, né, Fabrício? Dia 14. Dia 14 de janeiro. Olha só, dia 14 de janeiro, né, de janeiro de 2022. Você entra nesse Instagram, que tá aqui na barra do vídeo, e começa a participar do sorteio da Elisa Acessório. E você vai ganhar uma bolsa aqui da Elisa Acessório, cheia de mimos pra você, com itens variados, com muita novidade pra vocês. Então, não deixem de participar. Então, gente, olha, Elisa Acessório é minha parceira. Essa aqui eu assino embaixo. Essa eu assino embaixo de verdade. Uma loja séria, uma loja idônea, uma loja de responsabilidade. Rua Rodrigues dos Santos 319. Andréia, o que você fala para os nossos clientes? Pode falar. Agradeço a todos os clientes. Continue comprando a Elisa Acessório. E um feliz ano novo, Natal, né, chegando, né? Exatamente, chegando aí. Isso, foi demais. Mas, estamos ainda no início de dezembro. Isso. Você que tá nos assistindo, precisa comprar e abarrotar o estoque, que a loja tá cheia. Tá cheia, só tá aguardando o pedido. Só tá aguardando os pedidos. Então, faça seu pedido. Fala, Cacá, fiz o meu pedido. Que a gente continua com a aprovação ainda, Black. Exatamente. Exatamente, Cacá, fiz o meu pedido na Elisa Acessório. Eu recebo muito assim, tô só aguardando minha mercadoria. E daí, eu falo assim, depois, Cacá, recebi a minha mercadoria. Eu amei a mercadoria da Elisa Acessório. Então, eu quero mandar um beijo para todas as regiões. Porque, se eu falar para Minas, para o Pará, para Belém, para Recife, para Natal, aí, as outras das outras cidades não vão gostar. Então, eu quero mandar um beijo no geral. Sinta-se beijadas e abraçadas. Até isso, Andréia. Então, olha, não deixe de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Elisa Acessório. E outra coisa, uma chuva de like. Vamos bater aí 5 mil likes. E vamos se inscrever. Beijos e próximo vídeo.